E agora é uma satisfação muito grande ter a área de abrangência ampliada a partir de um projeto de lei de minutoria para beneficiar o Amapá e todos os 16 municípios. Essa lei ampliou em parte alguns estados e também outros estados novos entraram com essa legislação nova. Ela vai facilitar e promover com que essa empresa possa realizar obras importantes de maneira direta. É mais um instrumento de desenvolvimento regional que a gente agrega a essas regiões e a esses estados que tiveram agora, a partir dessa nova legislação, a sua área de abrangência ampliada. Portanto, sem dúvida nenhuma, será um suporte fundamental para promover a infraestrutura importante, especialmente do norte e do nordeste do Brasil, no que diz respeito à logística e a obras importantes, obras estruturantes para esses estados que ganham agora, a partir dessa nova legislação, a possibilidade de ter mais uma empresa pública atuando nessas regiões do Brasil.